Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canaril do Alemão. Beleza gente? Pessoal, este vídeo é para tirar a dúvida de algumas pessoas que tem me perguntado qual que é a idade certa de um canário ou uma canária estar reproduzindo. O pessoal tem me perguntado bastante aí no canal. Então gente, eu queria dizer para vocês que não tem aquela idade certa, aquela idade ali que você fala assim, é com tantos meses ou com tantos anos que meu pássaro vai reproduzir. Não, não tem essa idade certinha ali que você fala assim, é isso, é isso e vai ser. Não, tá? Por que gente? Porque pode variar de pássaro para pássaro, pode variar aí de canário para canário, raça para raça, dependendo do estado de saúde do seu pássaro também. Beleza? Tem pássaro gente, isso aí é muito comum. Você ter um canário ali e ele ter um ano e ainda não ter se aprontado. Ou uma fêmea da mesma forma. Tá bom? Ou você tem ali um canário com menos, né? Um canário ou uma canária com menos de um ano ali, com nove meses, oito meses, ela já se aprontou e ele também já se aprontou com essa idade. Então é relativo aí, tá bom? Não tem assim uma idade certa de você estar falando, é com tanto que eles vão se reproduzir. Beleza? Vai depender aí de pássaro para pássaro, eu já falei aí. Então, mas geralmente, a partir dos nove meses aí, a maioria deles já estão se aprontando. Beleza? Mas como eu disse, pode variar. Beleza? Mas com nove meses, oito meses, tem canários que se aprontam até com oito meses, tá? Canários que se aprontam até com oito meses ali, elas já estão prontas ali para reproduzir. Beleza? Mas não vem aí depois. Ah, vó, minha canária está com oito meses, até agora não aprontou. E você falou que ia aprontar e até agora não aprontou. E como é que vai fazer? Então, é, eu não estou falando aqui que é certo não, tá? Mas é isso aí. Seu canário ali passou de oito meses, tá? Tem canário também que com sete meses, tá? Mas a maioria aí, a partir de oito meses, já começam a se aprontar. Tem outros que é só a partir de um ano, tá bom? Um ano ali em seguida que aprontam, tá bom? Então, fique de olho no seu canário. Observe a cloaca dele, observe a cloaca dela, observe ali o comportamento do seu pássaro, tá bom? Você vai identificar isso aí fácil, fácil. Eu fiz vários vídeos aí falando a respeito de como você deve, como você pode identificar se o seu pássaro está pronto, né? Soprando ali a região da cloaca, do macho, da fêmea, né? Então, você já tem aí uma ideia de como fazer. Então, se o canário chegou a uma certa idade ali, comece a observar o comportamento, tá? Como o seu pássaro, o pássaro, quando ele está muito bom mesmo, um canário, um canário, né? Quando ele está ali pronto, está fiado ali para reprodução, tá? Ele vai estar ali todo assanhado ali, agitadão, cantando muito e piando bastante e chamando pela fêmea, batendo as asinhas ali. Ah, mas isso aí é um sinal que ele está pronto? Não! Aí você deve olhar a cloaca dele também, tá? Porque tem canários que estão agindo assim e não estão prontos. Mas aí você... isso aí é tudo um contexto. Isso aí está tudo junto, tá? Junto aí. O canto alto, o piano, o canário é bem ativo, tá? Pula para um lado, pula para o outro. Vê a fêmea, fica assanhadão. Aí vem a parte mais importante que é que você tem que olhar a cloaca. Você tem que soprar a cloaca dele ali e observar se ele está pronto, tá bom? A cloaca do macho, quando ele está pronto... Vou repetir aqui, gente. Quando ele está pronto, a cloaca do macho, ela fica mais volumosinha ali, tá? Mais inchadinha. Ela tem um espigãozinho ali, pontudinho, tá? Se é a cloaca do macho, pronto. E tem esses detalhes também, que o macho vai ficar agitado ali. Tem canários que não cantam e reproduzem. Porque a cloaca está pronta, o canário está pronto. Ele é um canário mais caladão, mas reproduz normal, tá? Mas na maioria das vezes os canários ficam bem assanhados aí quando eles estão querendo produzir. As fêmeas da mesma forma. As fêmeas também ficam assanhadas, ficam pedindo galo. A cloaca dela fica mais inchadinha, mais volumosa ali, fica parecendo um chantinho ali, com uma pontinha cortada, tá? Tem vídeo meu ensinando isso aí, beleza? Então, gente, é isso aí. Não existe uma idade certa que você fala assim, é com tantos meses ou com tantos anos que o meu canal vai reproduzir, beleza? Isso aí não existe, não. Pode variar de pássaro para pássaro, beleza? Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí pra mim, se inscreva no meu canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe todos vocês aí, tá? Um abração aí pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.